Seja gente, é mais um vídeo de Project Slayers, mano, e sim, tá de pé o negócio de a gente conseguir dobro chance de spawn de itens, então pode farmar aí de boas e tranquilos aí que esse final de semana vai tá com a mesma coisa do final de semana passado, ou seja, pra quem adora jogar Project Slayer, né mano, obviamente, sabe que a gente tá tendo o dobro É como se fosse o dobro de chance de tá conseguindo drops aí de itens, tanto de baús quanto normal, tá bom? Ela não especificou nessa parte, não foi específico, mas é pra ser tudo É o chance de drop, o dobro de drop pro pessoal aí, então isso facilita demais a vida de qualquer uma, obviamente, né? Fica muito mais fácil tá conseguindo os drops, então é só aproveitar os pharma, né? Óbvio, né? Fazer os pharma, aproveitar o final de semana, né? É Final de semana com os pharma, né? Aproveita aí, pharma, tudo certinho, já combina com seus amigos aí de tá farmando os bosses aí, específico Além do mais que agora a gente tá com aquela coisa de conseguir pegar os drops lá mais fácil Afinal de contas aí os scripts não conseguem perto de você E também, outra Você consegue pegar bem lá de facinho facinho no menu Em vez de precisar tacar até no chão enquanto não tá com os bosses, então isso Arda demais, né mano? Pode esquecer, né? Facilita demais a vida de vocês Eles deram uma olhada lá no duração, ou seja, a duração de tempo dos spawns Tá maior Eles falaram Tá certo? Então pode ficar tranquilo Que o que tava ocorrendo antes de o pessoal não conseguir dar tempo De tá pegando os itens Eles spawnavam tudo antes mesmo de conseguir pegar Mas já foi resolvido, cara Pode ir lá, pegar tranquilão Vai dar tempo, vai dar tempo O tempo foi estendido aí Pra você pegar tudo Teve gente que demora muito tempo lá na dungeon E aí tem muito item, né? É os famosos farm, né? Ah, os farmão É os farm, né? Ou sei lá, você fica escolhendo item, o que fica fazendo Só não pode esquecer que tem duplo kick pra pegar os drops, tá certo? Aí é só aproveitar os farm Só aproveitar mesmo Só Só aproveitar a farra, né? E vê se esse final de semana vai vir mais algum código Tomara, hein? Só deixar o like lá, hein? Pra vir mais uns código Não tava fácil na espada, não, hein? Nada Tranquilo Fazer missão, né? Tem ganho aí, ó É um cara legal, né? Os drops legal dele Então, tanto Tanto aqui na O Rivara No caso a dungeon Quanto aqui no No tier 5 Vai tá compensando Tá farmando Esse final de semana Muito mais, né? É o que eu pensava Farmar antes Agora mesmo Compensa o dobro, né? No de contas Vai tá dobrando Vai tá Espanhando o dobro, né? O único ponto ruim É Que eu digo É Seguinte Que Seria o servidor privado Provavelmente o meu servidor privado Deve tá cheio até a boca, mano Final de semana Não sei se já tá contando Mas eu acho que sim, hein? Deve tá contando Os farm aí Pra poder Continuar E começar Os farmar Os farmão aí Que vocês adoram Então não vou enrolar muito mais, né? Não vou aguentar muito mais vocês aqui no vídeo Só aproveita aí os farm Farm bastante Quero ver Comenta bem o que você tá pegando Você tá pegando as polar, né, mano? Obviamente Os melhores itens do jogo E Farmar dinheiro Porque agora dinheiro nem mais Nem mais tão importante assim Uma vez no começo do jogo Você acha que é muito importante Mas depois você fica farmando 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 Atrás de itens Você vê que É tanto item Que se você Quisesse vender Você já tá lá rico, meu Nem compensa Atrás de fazer aquelas missõezinhas lá O negócio de farmar mesmo É item Farmando itens Farmando esses bosses aí Você consegue muito dinheiro Ou seja Aproveitar, né? Se é o dobro de Drop O dobro de drop É o dobro de Dinheiro também, né, mano? Óbvio, né? Óbvio Tem que ser, né? O dobro de dinheiro também Opa Me enganou Nossa, foi o contrário Tá bom Só ficar nos farm Então é isso O vídeo, mano Muito obrigado Por assistir até aqui Se inscreve no canal Fala, valeu E até a próxima Tchau, tchau 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 Tchau